Se eu entrar aqui e bater a Penkela vai ter um duro aqui dentro da minha tecla, né? Vai lutar lá o outro ser humano? Pô, nada. Você vai se meter mais. Não, não. Dá pra ver pela gate e pelo x-game. Tá parado, meu. Meu ganho em cima ficou parado na fã. Não, 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 não. Era um player aquilo? Vou baixar One Piece e vou ficar vendo. Não, 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 não. Mas se der. Mas se der. Não? Não. Não, não, não. Tem uma granada aqui no prédio do boss, né? Granada. Logo no comecinho da raid. Alguém procurando. Ó. Lá em cima atirando esquerda. Matou. Viu pra caralho. Tão em cima. Electricismo. Curteiro. Meximo. Tão итán. B12. Vamos puder passar ali em cima. Direito pra esquerda. Direito. Que tá nos pontos cinquenta lá, tá ligado? Não, b12... Nada intel, né? Ele tá na esquerda agora, tá? Você? Cadê? Bota a cabeça pra eu te dar uma bala Ele tá na esquerda, tá na esquerda Você que desceu? Não, eu tô em... Ah, um cara me cagou, um HS Vou devagar, velho Tá aqui marcando o cara, é só esperar ele botar a cabeça que eu matava ele Nossa, o que é que eu tô devagar? O que é que eu tô indo? Tava embaixo, no traje de dois Ah, beleza. Ele ficou ruim de caramba. De dois tiros no peito. De PP e minuto. Tava com aquela cabecinha? Uhum. Ok. Uhum. 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 O maluco do machado morreu. Você quer spoiler? Só dele, não. Morreu, não. Tá todo fudido, mano. Morreu, não. Quero derramado aqui. Derramado. Iniciar. Par ganhando um outro cara que eu matei, mano. É um player, aquilo? Você não viu que eu matei um player ali? Eu jurava que ele escreve. Verdade. Não. Vamos play. Ali na No esqueleto, né? Ah Tu matou um HE, não Essa é a força Do um pisci lá no Japão, mano Tipo, eu falo pro Shiguri, mano O um pisci é forte pra caramba Isso tudo me leva certo Eu vou entrar aqui e bater O Penkela vai ter um duro aqui dentro e vai me matar aqui, né? A gente não vai lutar lá o outro ser humano? Pô, nada Se ele for se apontar mais Não, não Dá pra ver pela guia e pelo Shiguri A parada Meu velho em cima ficou parado, Marcão Não, 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 não Era um player aquilo? Era um player aquilo? Era um player aquilo, tá? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Se quer vir, se quer vir Meu Deus, cara Meu Deus, tinha um cara ali mesmo Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Deve ter mais Ai, meu Deus do céu, cara Deve ter mais Deve ter mais Deve ter mais Provavelmente Andando no Shiguri aqui, ó Se faz, esse cara tá tretando com ele lá Mano, eu não vou, não vou, não vou Mano, eu me recuso a tretar com o Duva, eu vou que vá Eu não vou ficar tretando com o cara parado, não Ah, deu fora, ó Vai ficar parado, fica aí, mano Raio de pedra Amigo, pode morrer Vai que eu morro pro esquerdo, tá? Eu vi Tá usando o 5-5-1? Sim Quando as munições metem Pra você matar a Skev De colete 3, colete 4, tá? Uma aposta Parece que neles os coletes funcionam, mas a gente não Agora que você já matei um naquela granada ali O amigão já deve tá Informações privilegiadas Lá! Tá vendo? Vai É engraçado não com a música? É engraçado não com a música. É engraçado não com a música, é engraçado não com a música, é engraçado não com a música. É engraçado não com a música, é engraçado não com a música. 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 É engraçado não com a música.